Gua, 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 ca, ca, music! Amém. 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 Não pode pensar, não pode pensar que contigo não estou, que contigo não estou. Se tu és tu, eu te deixarei. E na moeda não vai, na moeda não vai, atirado a andar, atirado a andar. Estar toda a que tu, em meus braços te estás. Não pode pensar, não pode pensar que contigo não estou, que contigo não estou. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Então, você está me juro, eu quero que eu tenha um produto 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 que eu tenha Música 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 Música